Não, mano, não existe esse negócio de eu sou tímido. Timidez pode ser tanto adquirido quanto superado. Se você quer aprender a superar a timidez, fique até o final desse vídeo que a gente vai falar de dois passos únicos pra você superar, vencer a timidez de uma vez por todas. Olá, pessoas! Meu nome é Thiago Locke. Nesse canal a gente fala sobre psicologia, comportamento e umas coisinhas a mais. Manda aquele like pra mostrar pro YouTube que você curte esses conteúdos eu lhe convido também, timidamente, a se inscrever nesse canal. É isso aí, vamos falar de alguns cenários então. Você quer conversar com aquela garota bonita, mas você não tem coragem de chegar. Ou você tem todas as qualificações pra aquele emprego, mas chega na hora da entrevista você estraga tudo, porque você é tímido e tem medo lá de falar com o entrevistador. Ou você simplesmente quer se enturmar com o pessoal da escola, você tá numa escola nova lá, só que é difícil, cara, porque você é tímido. E agora, o que a gente faz? Antes de tudo, vamos definir bem rapidinho e esmiuçar um pouco o que é timidez. Porque assim, quando a gente quer superar alguma coisa, é sempre importante a gente saber o que é essa coisa. E timidez tem a ver com medo de rejeição e medo de exposição. As duas coisas estão relacionadas. E medo de rejeição. Por quê? Sim! Por quê? Raios, nós temos esse medo. Então, se você está assistindo esse vídeo e você é tímido, eu tenho certeza que você gostaria de não ligar muito porque as pessoas pensam sobre você. Você gostaria de ter mais coragem pra falar com pessoas novas, talvez pessoas potenciais aí pra um relacionamento amoroso. Você gostaria de talvez fazer mais networking no seu trabalho. Ou simplesmente você gostaria de ser uma pessoa um pouco mais extrovertida, pra fazer amizade na escola, enfim, no seu meio social. Mas, mesmo a gente querendo tudo isso, eu e você ainda sentimos medo de rejeição. Por quê? Por quê? A resposta é bem simples. Está no nosso DNA o medo de ser rejeitado por outros. Está escrito no nosso DNA. E a gente não vai poder mudar isso. Isso é natural do ser humano, cara. Mas por quê? Por que é natural do ser humano ter medo de rejeição? Porque antigamente, bem antigamente, quando o homem morava em cavernas e essa coisa toda, era primordial ele estar inserido em uma tribo, em um grupo. Porque se ele fosse rejeitado pelo grupo, as chances de ele sobreviver eram muito baixas. Visto que naquela época as pessoas sofriam o risco de serem atacadas por animais perigosos. Então, se a pessoa ficasse sozinha naquela época, cara, um leão, sei lá, um tigre dente de sábio podia atacar ela e ela estava ferrada. Então, fazer parte de um grupo naquela época, há milhares de anos atrás, era questão de sobrevivência. E você não se socializar naquela época era sinônimo de morte. Mas o que dizer de hoje, então? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum leão aqui me rodeando. No nosso cérebro atual, muito do nosso comportamento ainda é ativado devido a impulsos que remetem a essa época antiga. Existem, no nosso cérebro, configurações primitivas que ativam esses comportamentos automáticos. Os cientistas denominam essas partes, chamam essas partes como cérebro primitivo ou partes primitivas do cérebro. Se você der um Google aí, você vai descobrir. Então, hoje, apesar de você não sofrer o risco de ser engolido por um animal, a não ser que você, sei lá, se enfie no meio da África lá, mesmo assim, no mundo moderno, o fato de você não conseguir se socializar vai te causar um mal-estar, vai te causar um sentimento ruim. É como se a sua experiência de vida, como se a sua existência estivesse mais próxima da morte do que da vida, propriamente dito. Então, é um impulso natural do ser humano se socializar, fazer amizades, ter amigos, se relacionar com pessoas. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica puto. Agora, o que dizer do medo da exposição? Cara, você vai ver que doideira é isso, doideira. Pensa comigo, o tímido, por ter medo de rejeição, ele tende, então, a evitar a exposição. Porque, evitando-se expor, as chances de ser rejeitado são menores. Mas, cara, olha que paradoxo isso é. Justamente pelo tímido evitar a exposição, as chances dele desenvolver amizade ou relacionamento também caem. Então, isso é um ciclo vicioso do capiroto, cara. Amando do céu. Mas, agora, vamos falar, pelo amor de Deus, da solução para a gente vencer a timidez. Chega de notícia ruim. Vamos falar aqui, cara, de dois únicos passos para você superar a timidez. O segundo é o mais importante, tá? Então, vamos nessa. O primeiro passo, cara, é muito simples. É justamente você ter consciência, autoconsciência de tudo que a gente acabou de falar. Então, a próxima vez que você se deparar com uma situação de pressão, quando você sentir lá que a sua timidez está vindo, o nervosismo começa a subir, lembra, cara, que o medo da rejeição é absolutamente normal. Isso que você está sentindo, cara, é normal. A diferença de uma pessoa que é extrovertida, né, que você vê que não tem timidez, é que essa pessoa aprende a lidar melhor com esse sentimento. Mas todas as pessoas, cara, independente de quem seja, em um certo nível, todas sentem medo de rejeição. Então, assim, cara, a próxima vez que você tiver uma situação de pressão, tenha mais compaixão consigo mesmo. Procure entender os seus sentimentos, não se martirize, tá? Se der errado alguma coisa. Não fica se martirizando, puta merda, eu fiquei nervoso, que merda, estraguei tudo. Não, cara. Entenda que isso é normal. Para algumas pessoas, talvez, seja um pouco mais difícil de lidar com a timidez por conta de um trauma de infância, né, que tornou a pessoa mais medrosa, mais tímida, mais quieta. Então, às vezes, não é culpa sua você ser tímido do jeito que você é hoje. Mas independente de qual seja a sua situação, não é o fim do mundo, cara. Você tem total capacidade de vencer a timidez, porque o nosso cérebro é plástico. Ele pode mudar mediante novas experiências. Cara, neuroplasticidade é um negócio incrível. Ela explica muita coisa no nosso desenvolvimento como pessoa. Ou seja, você, cara, eu, todo mundo, você não é imutável. Quando a gente se descreve, a gente costuma usar a palavra sou, né? Ah, eu sou dessa forma, eu sou aquilo. Eu sou tímido. A gente tende a se identificar com algumas coisas que a gente colocou na cabeça que é e beleza. Mas, cara, não é assim que funciona. Você está tímido. Você pode estar uma pessoa tímida. Mas você não é uma pessoa tímida. Você não precisa usar esse tipo de termo. É que a gente costuma por conta do português mesmo. Mas a questão é que as pessoas não são imutáveis. Então, cara, a próxima vez que você lidar com alguma situação de pressão, lembra que o medo da rejeição está no nosso DNA. E no DNA de todo mundo. Essa consciência por si só, talvez não vai eliminar a sua timidez logo de cara. Mas isso vai te dar pelo menos uma clareza inicial da situação. Entenda que você não é um zumbi, cara. Você não é um alien. Você não é uma criatura estranha por ter medo de falar ou lidar com pessoas. Isso é normal. Você pode superar isso como outras pessoas superaram. A diferença entre uma pessoa tímida e uma pessoa que não é tímida está no segundo passo, que é o mais importante. O segundo passo é o exercício através da experiência. Lembra que a gente comentou? O cérebro, ele muda mediante novas experiências. E o segundo passo aqui é o exercício através da experiência. A melhor forma de você aprender alguma coisa é fazendo. Principalmente no início de uma habilidade, é importante você ter uma proporção de 80 a 20. 20% de teoria, 80% de prática. Então, cara, o que seria o exercício através da experiência para você tirar a timidez da sua vida? Vencer a timidez? É você, justamente, se colocar em posições vulneráveis. Se colocar em situações de pressão, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu nível. O nível de pressão que você sente que dá para superar. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um tímido em nível hardcore. Se uma menina dá oi para você, seu coração vai dar mil. Se o padeiro der bom dia para você, você abaixa a cabeça assim, fala baixinho, já bate aquela timidez. Vamos pensar nesse pior cenário aí. Então, se um cara está neste nível de timidez, uma situação de pressão para ele vai ser, por exemplo, dar um bom dia para o porteiro, trocar uma ideia lá com o padeiro, dar bom dia, ou falar, cara, uma coisa bem previsível. Pergunta as horas para uma pessoa. Tipo, aborda uma pessoa na rua. Oi, bom dia, tudo bem? Que horas são? A pessoa vai te falar o horário e você vai falar obrigado. Porra, cara, tem coisa mais previsível que isso. Entenda, cara, que o mundo, ele está cheio de pessoas, ele é feito de pessoas igual você. Então, não tem muito por que você ter medo. Agora, vamos supor que seja um outro cenário, tá? Você é uma pessoa que fala tranquilamente com as pessoas, você tem lá umas amizades, você não tem tanta dificuldade assim em fazer novas amizades. Pode ser que uma situação de pressão para você seja falar em público ou fazer um seminário na sua classe lá para 10, 15 pessoas, 20, não sei. Ou talvez apresentar um projeto novo lá no seu trabalho. O ponto é, cara, se coloque em posições de pressão em um certo nível que você vê que dá para ir. Você sente um pouco de pressão, mas você sente ao mesmo tempo o que dá. Cara, vou até explicar isso aqui na lozinha, cara, porque é muito legal. Então, ó, eu sou essa pessoa aqui, tá? Então, existem situações na minha vida que não vão me oferecer nenhum tipo de pressão, porque eu já estou acostumado a lidar com aquilo. Então, por exemplo, falar com a minha mãe abertamente, trocar uma ideia com a minha avó, falar com os meus irmãos. Não é o meu caso, eu sou filho único, mas se você tem irmãos aí, talvez você não sinta nervosismo em falar com o seu irmão, cara. Você fala o que quiser para ele, você sente à vontade com ele, ou algum amigo seu de longa data, de infância, entendeu? Então, essas situações aqui não vão te oferecer nenhuma pressão. No polo oposto, vão ter situações de muita pressão, que é melhor você não lidar com elas logo de cara. Então, aqui a gente pode colocar, sei lá, palestra para 100 pessoas, entendeu? Ou você... Vamos supor que você tenha dificuldade em chegar em garota de balada, assim, você não é muito disso. E aí você quer logo de cara chegar na garota mais gata, mais top da balada. Entendeu? Então, pode ser situações aqui de muita pressão, que é melhor você não ir logo de cara. Porque pode ser até pior. A chance de dar uma merda é grande. E isso aí pode ser ruim, porque aí o seu cérebro, ele vai reforçar essa ideia de que você é um cara tímido e tem que evitar se expor em situações, entendeu? Então, o ponto ótimo, cara, é você lidar com pressões de acordo com o seu nível. Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Uma situação de pressão, pressão aqui que seria na minha vida, seria, por exemplo, gravar vídeos em locais públicos. Eu sei, cara, no fundo, que ninguém está ligando muito porque eu estou fazendo, né? As pessoas estão entretidas com elas mesmas. Porém, por algum motivo lá, quando eu começo a gravar em público, eu fico mais travado, entendeu? Mas é uma pressão, é uma tensão que eu sinto que já dá para enfrentar. Agora, uma situação de muita pressão para mim seria fazer uma palestra para as 100 pessoas, cara. Isso aí já seria muita pressão para eu encarar logo de cara. Então, uma situação de pressão ideal para mim seria fazer mais palestras para mais grupos menores. 15, 20 pessoas, né? Isso aí dá para enfrentar. Situações que não são pressão para mim, cara. Tipo, falar com alguma pessoa aleatória em algum rolê, entendeu? Esses dias mesmos, eu estava indo correr aqui perto de casa e aí eu vi um cara com uma camiseta do justiceiro. Eu cheguei para ele e falei ô, da hora esse filme, hein? Aí ele deu uma joia aí, entendeu? Então, para mim, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Eu também trabalho com eventos, né? Eventos infantis, principalmente. E eu trabalho muito com interação com crianças e com adultos. Então, para mim, é muito tranquilo falar com pessoas em geral. Agora, talvez para uma pessoa que é muito tímida, cara, que não consegue dar um bom dia para o padeiro, talvez a pessoa falar isso que eu falei lá do justiceiro para a pessoa já seja uma situação de pressão. Talvez. Mas é uma situação que talvez ela consiga enfrentar. É que nem o lance das horas lá. Pergunta que horas são para uma pessoa, cara. Não tem coisa mais previsível que isso. A pessoa só vai te responder e vai ficar tudo bem. Então, cara, você vai conseguir sentir quando uma situação é muita pressão para você, quando uma coisa não é nenhuma pressão e você vai conseguir identificar situações de pressão que você sente um medinho lá. Precisa sentir um medinho, cara. Se você não sentir um medinho, não tem pressão. Lembre-se sempre disso. Se você não sente um medo da situação, se você não sente lá uma vulnerabilidade, é sinal que aquela situação não é muita pressão para você. Então, precisa ter um pouco de medinho. Mas você vai saber identificar essas situações. Identifique essas situações, cara, e vá para cima. Seja feliz. Então, todo mundo consegue sentir em qual nível de pressão você consegue lidar. Identifique essas situações e se coloque nessas situações. Não se esquive, cara. Esse conselho é importante. Não se esquive dessas situações. Não se esquive dessas situações vulneráveis. Se em toda oportunidade que você tem para se expor, você se esquivar, o seu cérebro vai se acostumar com isso. Ele vai se acostumar em esquivar. Ou seja, o seu cérebro vai ficar bom em ficar tímido. Entendeu? E isso é tudo que a gente não quer. Crie situações, cara. Seja criativo. Então, vamos supor que você esteja na balada e você, cara, você não consegue chegar em ninguém, você é muito tímido, tá osso. Cara, seja criativo. Por exemplo, olha uma garota lá que não faz o seu tipo, cara. Você não sente atração por ela. Vai lá tocar uma ideia com ela. Se no pior cenário ela for gosta com você, te rejeitar, tudo, bom, pelo menos era uma garota que você não tinha atração mesmo. Então, seja criativo, cara. Identifique situações, se coloque em posições e vá em frente. A gente está no mundo aqui para enfrentar nossos medos, pô. E esse exercício através da experiência não termina nunca, cara. É importante você sempre ter essa prática constante. Porque uma experiência vai te levar a outra experiência de um nível maior. E aí, quando você perder a timidez, cara, quando você aprender a lidar melhor com ela, que seja, as portas se abrem para você. Você vai melhorar a sua comunicação, você vai conseguir passar mais confiança, você pode aumentar os seus rendimentos no trabalho, né? Rendimento financeiro. Isso vai te abrir mais oportunidades para fazer networking, mais amizades, mais relacionamentos, etc e tal. Então, resumindo, cara, tenha em mente esses dois passos únicos para você vencer a timidez. Relembrando, o primeiro passo é tenha autoconsciência que medo da rejeição está no nosso DNA, isso aí é normal, tá? Não se afavore com isso. E, segundo passo, vença a timidez através do exercício, através da experiência. Se coloque em posições vulneráveis de acordo aí com o seu nível. E você vai perceber, cara, naturalmente, que portas vão se abrir para você em todos os sentidos. Socialmente, amizades, trabalho, enfim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. se você gostou, deixe o seu like. Se você conhece algum amigo seu que é tímido, mande esse vídeo para ele. Ative as notificações, aquela parada toda, se você quer ficar de olho nos próximos conteúdos. Um grande abraço e se cuide.